Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula número 15. Nessa aula a gente continua tratando do filo molusca e mais especificamente da classe cefalópoda. Bom, os cefalópodos apresentam aproximadamente 900 espécies viventes conhecidas e tem como principais representantes os náutilos, lulas, cibas e polvos. São bentônicos ou pelágicos, então eles vivem no substrato ou nadando livremente. São predadores ativos e nadadores velozes, então a gente vai observar que esse grupo desenvolveu diversas adaptações para essas características aqui. A concha geralmente é reduzida ou foi perdida em alguns representantes e há apenas uma subclasse que apresenta concha externa, que é a classe dos náutilos. E nessa classe o animal ele habita a última câmera apenas da concha, que é a câmera mais nova. O sistema circulatório dessa classe é fechado, então é um diferencial dos outros moluscos que apresentavam o sistema circulatório aberto. A cabeça possui olhos grandes e complexos e esses olhos são bastante desenvolvidos e se assemelham inclusive aos olhos dos vertebrados. Possuem rádula, um a dois pares de nefrídeos, a cavidade do manto é ampla e nessa cavidade está alojada aos quitinídeos. Há presença de sifão e esse sifão ele é extremamente importante para promover o deslocamento do animal, porque é através do sifão que ocorre a propulsão a jato e há também o círculo de braços ou tentáculos ao redor da boca, que é uma característica bem forte dos cefalópodos. Alguns tentáculos, no caso dos indivíduos machos, eles são modificados como órgãos copulatórios. Então a locomoção, ela é feita por propulsão a jato, a gente pode observar nessa imagem aqui um polvo se deslocando. E essa locomoção, ela ocorre porque a cavidade do manto é preenchida por água e ocorre então a contração dos músculos da cavidade do manto e nessa contração a água é expulsa pelo sifão, fazendo com que o animal seja então impulsionado para frente. Esse modo de deslocamento é extremamente ágil, esses animais conseguem então ter um poder de fuga dos predadores muito rápido. O sifão, assim como os tentáculos, eles são na verdade uma modificação do pé. Então esses animais não vão apresentar o pé característico que a gente observou nas outras classes já estudadas. Com relação então à subclasse nautiloide, é uma classe que possui apenas um gênero vivente, que é o gênero náutilos. Esse gênero é o único que possui concha nesse grupo, a concha é externa, espiralada e dividida em várias câmeras por septos. A primeira câmera é onde está localizado o animal e as demais, na verdade, elas possuem um gás e a quantidade desse gás regula a flutuabilidade do animal no ambiente aquático. A cabeça possui muitos tentáculos, de 80 a 90 tentáculos e quatro desses tentáculos são modificados para a cópula nos indivíduos machos. Então a rádula também é bastante proeminente, ela é composta por 13 dentes. Há dois pares de quitenídeos e devido a essa característica, esse grupo é tratado como tetrabrânquios, também possuem dois pares de nefrídeos e os olhos são pouco desenvolvidos, então nesse gênero específico os olhos não apresentam córnea nem lente. Aqui a gente pode observar, então, um representante do gênero náutilos. A concha envolve quase todo o corpo do animal, lembrando que, na verdade, o corpo vai estar localizado mais nessa região aqui, que é a região mais nova da concha. Aqui estão os tentáculos e aqui o olho. A anatomia interna, então, dos náutilos, a gente nessa imagem consegue observar melhor a presença do corpo na parte mais anterior. Então, toda essa parte da concha aqui, espiralada, não possui órgãos nem nenhuma estrutura do corpo do animal, mas há esses septos e há esse gás que eu comentei anteriormente, que é utilizado para dar a noção de flutuabilidade para o animal, para favorecer a flutuabilidade do animal. Então, nessa parte aqui, nós vamos ter aqui o sifão, os tentáculos envolvendo a boca, a boca e a rádula aqui, todo o sistema digestório, o sistema circulatório, as gônadas, o sistema excretor, o rim, enfim, toda a fisiologia do animal localizada nessa região. Uma outra subclasse do filo, aliás, da classe cefalópoda, é a subclasse coloide. Essa classe possui, então, os polvos, as lulas e todos os aparentados. Nas lulas, a concha é reduzida, então, há uma concha, embora a gente tenda a achar que não, porque essa concha é interna, é transparente e ela é também denominada de pena. A cabeça e o pé, eles são fundidos em uma única estrutura e essa estrutura, ela possui oito a dez braços e tentáculos conventosas. Nos machos, também, há modificação de um par de tentáculos para a cópula. A rádula é composta por sete dentes, há um par de quitenídeos também, um par de nefrídeos. Os olhos, então, são complexos, como eu falei anteriormente, esses animais possuem olhos bastante desenvolvidos. Eles possuem córnea e lentes. O sistema nervoso dessa subclasse é o mais desenvolvido entre todos os invertebrados. Eles têm estatocistos complexos, só relembrando, estatocistos são estruturas georreceptoras, que, então, dão ao animal uma noção com relação à localização, porque essas estruturas respondem à gravidade. E possuem também cromatóforos e sacos de tinta. Então, os cromatóforos são células que possuem pigmentos e essa característica é extremamente importante para esse grupo. Falando, então, mais detalhadamente sobre o sistema nervoso desses animais. Então, como eu falei antes, é o mais desenvolvido entre todos os invertebrados. Eles têm, realmente, adaptações muito interessantes. Os gânglios, eles estão concentrados na região anterior. Então, há a formação de um cérebro grande, inclusive. E, além dos nervos cerebrais que nós observamos nos demais invertebrados, eles possuem também um nervo óptico muito desenvolvido. Esse nervo se estende do cérebro aos olhos, dos dois lados do cérebro. E a maioria também possui um crânio cartilaginoso. Esse crânio envolve parcialmente o cérebro. São considerados invertebrados inteligentes porque eles conseguem aprender tarefas simples que dependem de memória. E eles conseguem repetir essas tarefas. Então, há experimentos em laboratório demonstrando essa capacidade desses animais. Eles possuem fibras motoras gigantes. Essas fibras controlam as contrações do músculo do manto e conferem a capacidade de fuga rápida. Então, em função dessa inervação da musculatura do manto, esses animais conseguem fugir rapidamente dos predadores. E há também a presença no sistema nervoso de axônios gigantes. Esses axônios gigantes, eles são muito estudados, são utilizados, inclusive, como modelo para a neurobiologia animal, de modo geral, inclusive para a neurobiologia humana. Então, muito do que se conhece do funcionamento dos neurônios surgiu a partir do estudo dos axônios gigantes de lulas. O sistema sensorial desses animais também é muito desenvolvido. Os olhos são semelhantes ao dos vertebrados, então, possuem córnea, íris e lente. Esses olhos, eles se acomodam à variação de intensidade luminosa por meio da abertura da pupila. Eles conseguem formar imagens distintas, embora experimentos mostrem que os polvos, por exemplo, são praticamente míopes. E parecem ser incapazes de distinguir cores, inclusive. Então, com essas estruturas sensoriais desenvolvidas, os cefalópodes, eles conseguem discriminar os objetos com relação à forma, com relação à dimensão e à orientação espacial do objeto. Então, realmente é uma capacidade bastante desenvolvida. Os braços, eles são providos de células quimio-sensoriais. Então, todas essas estruturas, essas ventosas que estão presentes nos braços, possuem essas células quimio-sensoriais e também células táteis, que dão ao animal uma noção de textura e também a capacidade de perceber substâncias químicas do ambiente. Isso é importante, inclusive, para a comunicação entre os animais. Uma outra característica importante e exclusiva desse grupo é a presença de coloração e da produção de tinta. Então, eles possuem uma pigmentação bastante atraente. Então, eles possuem, inclusive, cores fortes como azul, vermelho, laranja, amarelo. E eles conseguem mudar essa coloração em função da condição ambiental, tanto para atrair presas como para fugir de predadores. O tegumento contém essas células que eu comentei antes, que são chamadas de cromatóforos. E essas células, elas são controladas por pequenos músculos. Esses músculos promovem a contração e a expansão dessas células. Nesse movimento de contração e expansão é que ocorre, então, a variação da pigmentação do corpo do animal. Então, quando há a contração dos cromatóforos, a célula distende, dispersa os pigmentos e exibe a cor. E no relaxamento, quando os músculos relaxam, o cromatóforo, então, se contrai, concentra os pigmentos e promove também uma outra variação de cor. Então, a variação de cor no corpo desses animais, ela é controlada por essa atividade muscular em relação ao cromatóforo. Ainda falando da coloração dos cefalópodas, a presença desse cromatóforo, ela implica em habilidades ambientais bastante interessantes. Então, eles conseguem mudar o padrão de cor rapidamente e conseguem também mimetizar o ambiente. Então, eles conseguem se disfarçar no ambiente onde eles estão e isso é super importante para escapar de predadores. Então, aqui a gente consegue observar essa coloração forte, chamativa, que eu comentei anteriormente, que é característica desses animais. E aqui a gente observa um processo de mimetização, ou seja, esse polvo, não fosse pela luz da câmara, ele poderia ser confundido com o substrato. Alguns cefalópodes são bioluminescentes. A bioluminescência é uma capacidade biológica que algumas vezes ela é proveniente da associação simbionte desses animais com bactérias bioluminescentes. Mas há também a capacidade, a presença de órgãos que têm essa capacidade. Então, eles promovem a produção de luz e esses órgãos luminescentes, quando presentes, são chamados de fotóforos. É mais comum em espécies que vivem em regiões, nas regiões mais profundas, onde há pouca disponibilidade de luz. E eles conseguem produzir padrões de intensidade luminosa ou de cintilação por conta dessa bioluminescência. E esses padrões servem também para fugir de predadores. Então, dependendo do padrão de luminosidade que eles produzem, eles conseguem confundir a visão do predador e escapar. Serve para atrair presas. E também é importante como sinal de comunicação. Então, serve para os indivíduos se comunicarem entre si, inclusive, para atrair parceiros. Esse é um exemplo. A lula de fogo, ela pode produzir luz de diferentes cores, como branca, azul, amarela e rosa. A maioria dos cefalópodes possui, então, um saco de tinta, falando agora mais especificamente da produção de tinta. Esse saco de tinta, ele é localizado no intestino desses animais, próximo ao intestino, na verdade, e ele possui uma glândula secretora que produz essa tinta. Esse saco, ele possui um duto e o duto, ele desemboca no reto, tem um poro, através do qual a tinta é liberada. Então, quando o animal está em uma situação desfavorável, que ele se sente ameaçado por algum predador ou por algum organismo que ele não reconheça, ele libera essa tinta, a tinta faz com que, mancha toda a água e faz com que o animal consiga fugir. Muitas vezes, inclusive, essa tinta possui substâncias químicas que deixam os predadores meio, um pouco atordoados e aí eles conseguem, então, escapar. Então, aqui a gente pode observar a nuvem de tinta formada na água em torno do animal e aí essa nuvem de tinta ela confunde porque ela forma contornos e silhuetas e isso não se desfaz rapidamente na água. Então, faz com que esses animais consigam ganhar tempo para escapar dos predadores. E nessas imagens a gente consegue, então, observar vários exemplos dessa liberação de tinta. Bom, é isso que nós gostaríamos de tratar com relação ao filo molusca. Com essa aula a gente finalizou esse filo. Eu agradeço, então, a atenção de vocês. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.